Aqui na Salles Multimarca você tem um ótimo atendimento, tem um estoque fantástico, o pátio tá cheio, hein, Paulo? É isso aí, são grandes variedades de veículos pro cliente chegar e ficar bem à vontade. Ó, gente, só de caminhonete, hoje aqui, ó, só nesse pátio aqui tem umas três, né, pra aproveitar. Tem a Hilux... É uma grande variedade de caminhonete, Hilux 4x4, turbo-digio... Maravilhosa! Com apenas 52 mil quilômetros, é muito novo esse Hilux. É achado, gente! Tem pra você o carro sedã, tem carro mais compacto, tem CR-V, vamos falar de preço CR-V? É uma CR-V 2009, 4x4, automático, por apenas R$ 54,900. Gente, é preço bacana, de verdade, você tem aquele atendimento especial pra fazer aquele financiamento, né, Paulo? Com certeza. Pode trazer o carro pra dar de entrada aquele carro que você tá usando aí. Mais uma caminhonete, vamos mostrar, ó. É uma S10 2008, flex, revisadíssima, por apenas R$ 41,500. Ó, pra você que busca qualidade no carro que você vai comprar, gente, você tem que comprar com quem entende. A Salles entende muito bem do que tá vendendo e prioriza muita qualidade, né, Paulo? Isso, todos os nossos carros são periciados e revisados pela loja. Ó, gente, utilitário pra você, ó, que bacana, chegando aí, né? É uma saveira, sua pessoa 2008, bem conservada. Pra você que busca espaço, ó, que bacana, ó. Esse aqui é um carro que tem um preço muito bacana e tem espaço também, né, Paulo? É isso aí, ó, a Palio Ikea de 2006, motor 1.4, por apenas R$ 21,5. Ó, gente, tá vendo? É preço bacana demais. Paulo, vamos aproveitar, ó, pra você que quer mais uma caminhonetona, qual que é isso aqui? É uma F-1050 turbo diesel 2005. Show de bola. Modelo XNTN. Esperando você aqui, qual é o seu endereço pra gente, Paulo? Armando Salles de Oliveira, 445 e 460. Ó, vem aproveitar, quer fazer um bom negócio? Salles Multimarcas.